Gente, então, parece que nessa quarentena o número de lives aí nas redes sociais deve ter duplicado, né? É a vida, né? É a vida, né? Enquanto alguns estão presos em quarentena, outros estão aqui, desse jeito. E eu aqui no meio deles. E eu aqui no meio deles. É a vida, é o mundo, na alma feitosa. É a vida, é o mundo. É assim uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante, né? Eu interrompi aqui a live para fazer uns vídeos, para registrar assim com a imagem fiel, né? Olha ali o cara, olha ali, gente. Olha ali. Olha que loucura, ó. Olha que loucura. Olha aí. Então, eu vou passar aqui por baixo de uma ponte, não sei se o sinal vai diminuir. Tem duas bolsas aqui atrás de mim, elas estão aqui sentadas aqui. E um dos equipamentos que uma delas tem aqui é um iPad. Então, você fica num lugar desse aqui, sem ninguém tomar o que é seu. Impressionante. É uma coisa fantástica, né? Agora vem o cara de moto aqui. Ele é louco. Cara de moto, pessoal de bicicleta. Então, famílias, crianças, né? Pessoal passeando, pedalando, né? Todos pescando aqui. Então, é isso, gente. É muita emoção, assim. É muita felicidade. É o que a gente quer pra todo mundo. Um lugar como esse aqui, tem lixeira. Já mostrei aqui. Tem lixeira. Pra quê? Pra ninguém sujar. Pra ninguém sujar. Pra preservar o meio ambiente, né? Pra preservar, né? A natureza. Você vê aqui a preservação, mano. A tranquilidade. Hello! É... A tranquilidade. As pessoas sentadas ali, né? As pessoas sentadas, é... Pescando, conversando, né? E o mais interessante também é o seguinte. É que eu vejo muita polícia aqui. Ah, turma brincando. Olha os parquinhos. Olha os brinquedos dos meninos aí, ó. Olha os brinquedos dos meninos aí, ó. Eu vejo... Eu vejo muita polícia aqui. Viu uma menina andando ali de patinete? Uma nenenzinha? Ela deve ter uns 4 anos, 4, 5 anos. Ela tá de máscara. Eu acho que ela tá de máscara. É, ela tá de máscara. É, eu vejo... Eu vejo... Eu vejo muita polícia aqui. Polícia de trânsito. Hello! Hey! Hey! Olha aí, pessoal. Passa e brinca. É o barato. Eu vejo muita polícia aqui, gente. Mas sabe qual é a polícia? A polícia aqui é geral, né? Geral, assim. Fiscaliza o trânsito. Faz prisão. Né? E tal. Mas eu vejo muita polícia no trânsito. Sabe por quê? Porque alguém esqueceu um saco plástico aqui, voou. Acontece. Não é perfeito, não. Tem muita polícia no trânsito. Sabe por quê? Porque com as estradas desse jeito, ó... A turma pisa mesmo, né? Com essas estradazinhas aí, meu amigo, que você não vê um... A maioria dos carros são novos, né? Essa menina aí tá de máscara. A outra também. Desce a irmãzinha. Tá de máscara. Tá de máscara. Então, a turma pisa mesmo. Então, eu vejo muita polícia aqui de trânsito. Eu vejo muita polícia aqui de trânsito. Mas num lugar desse aqui... Num lugar desse aqui, como em muitos outros, né? Você não vê um policial. Porque, eu acho, não tem bandido. Não tem ninguém pra bater a carteira de ninguém. Não tem ninguém pra bater a carteira de ninguém. Então, você não vê policial. Pelo menos, fardado, eu não vejo, não. Porque... E como também você não vê uma ocorrência. Aqui nos Estados Unidos, nesses... Cinco meses que eu estou aqui, eu não vi uma ocorrência policial. Quer dizer, eu me envolvi com uma ocorrência policial. Eu realmente me envolvi com uma ocorrência policial. Tá aí no nosso canal do YouTube. Eu fui pego pela polícia. Fui parado pela polícia. Eu fui que me envolvi. A única ocorrência policial que eu vi aqui nos Estados Unidos, nesses cinco meses que eu estou aqui, foi a minha. Foi a minha. Pessoal, foi a minha. Veja lá no meu canal, no nosso canal do YouTube. Então, aqui, ó. Aqui, eu... Agora, estou do outro lado aqui. Eu... Eu não vou... Tem um pessoal filmando aí, ó. Legal. Tem uma moça aí de amarelo aí. Tem uma moça aí de amarelo aí. E... Tem uns caras... Tem uns caras aí... Ou são da polícia, ou eles estão fantasiados de policial pra fazer aí um... Uma cena aí com a moça aí. Então, aqui é o seguinte. É... O que é que acontece? Eu... Eu... Eu acho que o cara está fadado de segurança aí. Eu vim pro outro lado da avenida. A Sandra está lá do outro lado. Eu vou aqui. Eu vou ver se dá pra atravessar. Eu acho que o certo é eu voltar. É... Inclusive... Inclusive... Tem... Tem aqui uma placa aqui. Noutro espaço... Rapaz, eu acho que é... Eu acho que essa placa aí está dizendo pra eu não atravessar a rua. Eu tenho impressão que essa placa aqui está dizendo exatamente isso. Pra eu não atravessar aqui a rua. Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou fazer o seguinte. A Sandra está lá do outro lado. Eu vou arrudear por onde eu vim. Ela não está me assistindo, com toda certeza. Lá está ela ali, ó. Sandra! Está me assistindo aí? Acena aí! Dá com a mão! Dá com a mão! Ela está ali no carro ali. Então, como eu... Essa placa aí, naturalmente, ela está dizendo pra eu não atravessar a rua. E eu não vou atravessar. Porque, como eu disse pra vocês, a polícia já me pegou por aqui. Então, meu amigo. Está aqui. Daria pra eu atravessar. Deixa eu mostrar aqui. Eu estou achando ao contrário. Daria pra eu atravessar. Está aqui. Daria pra eu atravessar. Mas eu não vou descumprir a lei. Não vou descumprir a lei. Não vou nem apagar o Juvenal. Estou daqui a ponte. Do outro lado ali, a ponta dos pedestres. Então, pra eu ir... O carro está aqui. 40 metros aqui, o carro. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar por debaixo da ponte. Arrudear. Andar aqui 500 metros. Pra chegar até o carro. Porque eu só ando dentro da lei. Quando eu fui abordado por polícia. Eu estava de bicicleta em um local. Eu não sabia que não podia andar de bicicleta. Não tinha nenhuma placa. Não tinha nenhuma placa. Aí sim, tudo bem. Mas, ó. Olha o trânsito da avenida. Não tem buraco. É um tapete. É um tapete. Se você encontrar um buraco aqui. O prefeito de Fortaleza ganha mil dólares. Não tem. Não tem um buraco aqui. Rapaz, os carros passam. Então está aqui. Um lago daquele lado. Um lago do outro lado aqui. Gigante. Tudo gigante. Bandido não tem. Bandido não tem. Os que tem estão presos. E a gente aqui. Na maior tranquilidade. E realmente eu acho que essa plaga aqui. Essa plaga aqui está dizendo exatamente isso. Eu acho que essa plaga aqui está dizendo. Aqui, ó. Cearense cabeça chata. Não ultrapasse na rodovia. Não pode. É proibido. Eu acho que essa plaga está dizendo exatamente isso. E eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Ei, Crisinha. Crisinha. Eu vou lhe dar uma missão. Fotografa aí. Fotografa aí. Crisinha. Fotografa aí. E traduz essa placa. E me diga o que é que tem. Fotografa aí, Crisinha. Fotografa aí. Bota aí no Google. Veja aí o que é que diz aqui essa placa. E escreva aí, Crisinha. Vai lá. Tira uma foto aí da tela. Tira uma foto aí da tela, Crisinha. Tira uma foto aí da tela. Traduz. E coloca aqui o que é que está dizendo essa placa. Crisinha é a nossa embaixadora. Nossa assessora, nossa assessora de marketing. Nossa seguidora. Doutor Kleber Franco entrando aí. Quem sabe em inglês? Quem sabe em inglês? Traduz aí, por favor. Traduz aí, por favor. Fotografou, Crisinha. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, Crisinha. Tirou, né? Tirou a foto. Essa Crisinha é papo firme. É papo firme. É papo firme. Está por dentro de tudo. E só namora com cara cabeludo. É, a Crisinha é papo firme. Então, gente. Está aí. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, ó. Caramba. E aqui, negócio de quarentena aqui, meu amigo, está acabando. Não tem isso, não. Aqui tem pescaria, né? Aqui, negócio de quarentena, não. Aqui é pescaria. É barco. É jet ski. Aqui, a quarentena aqui é essa, ó. Olha aí. A quarentena aqui de um lado, porque do outro ali, eu vou mostrar a ponte. Eu vou subir ali na ponte. A quarentena aqui é essa. Um lugar desse aqui. Paradisíaco. Eu estou a uma hora e meia de casa. Sei nem que horas eu vou chegar. Guarda o jantar aí, hein, galera. Guarda o jantar aí que eu estou chegando, hein. Estou chegando. Olha a quarentena aqui. Olha aqui, que coisa linda. Que coisa linda. Eita, mãe natureza. Que coisa bela. Eita, a senhora aí pescando aí. Aqui, pescaria, churrasco. Pescaria, churrasco e tudo de bom. Eu acho que aqui os meninos vão pescando e já vão assando peixe. Acho que aí atrás eles vão pescando aí. Já vão assando peixe. Já vão assando peixe. Negócio impressionante. Impressionante. Vai. Ok. Fazendo amigos. Alguém esqueceu e zupou aqui, ó. Alguém esqueceu e zupou. Alguém esqueceu e zupou, churrasco. Alguém esqueceu e zupou. Não, o cara precisou fazer alguma coisa. Vai ali, deixa aqui. Deixa aqui, não tem problema nenhum. Pode ser daquele cara ali que está andando para cima e para baixo. Pode ser daquele pessoal ali. Não é o problema. Não é o problema. O cara deixa aqui. Não tem problema nenhum. Crisinha, a imagem está chegando boa aí, tá? Está chegando legal aí? Sim. E essa parte aqui que eu estou é uma ciclovia, ó. É uma ciclovia até aqui, ó. Até num lugar desse aqui é tudo sinalizado. Essas pedras aqui, ó. Olha como é legal. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado aí por vocês que nos deram audiência aí, Ricardo Guimarães. Obrigado aí. As nossas lives são essas coisas simples. Olha aqui. Olha ali o barco ali. Olha o barco ali, ó, pessoal. Olha o barco ali. É um barquinho pequeno. Deixa eu correr para mostrar aqui. Então, eu agradeço aí o pessoal que deram aí a audiência. O pessoal que deu a audiência aí para a gente. Olha aí as crianças. Olha aí. Coisa mais linda do mundo, ó. Aqui é a parte da ponta dos carros. Olha o barquinho aqui que eu queria mostrar. Está ali o sol. Não está dando para ver não, né? Olha que horas são. Aqui já são bem sete horas. Olha o sol. Olha o sol. Está ali o barquinho, ó. Olha o golfinho ali, Crisinha. Olha o golfinho ali, ó. Olha o barquinho e o golfinho. Olha o golfinho ali. Agora ele vai sair por causa do barco. Agora ele vai sair por causa do barco, ó. O cara aliviou, ó. O cara aliviou o motor para ver se ele sobe, ó. Tem um golfinho aqui nessa direção. Agora ele baixou porque vêm outros barcos. Vêm um barco e um jet ski. Aí, naturalmente, que ele afundou, né? É. Mas, ó. O pessoal viu. O pessoal viu. Ele ficou atento. Já já ele sobe, por quê? Cadê? O pessoal está na esperança que ele suba, ó. É lindo, é lindo. O golfinho sempre é uma coisa linda. Sempre é uma coisa linda. Sempre é uma coisa linda. Então, gente, aí, ó. Aí o pessoal ainda está de máscara, né? O pessoal ainda está de máscara. Olha lá. Olha os barcos lá, ó. Rapaz, é que o sol nunca mais vai se pôr. Eita. Ali tem um pé ligando ali. Eu acho que ele foi abucão, né? Abucanhão foi um peixe, tá ali de trás da coluna, ó. Bicho, abucanhão foi um peixe ali, menino. Olha ali. O pessoal pescando aqui não pega o peixe. O menino pescando ali não pega o peixe, ó. A galera ali, ó. O bichinho ali chegou, ó. Acho que ele ainda está mastigando o peixe. Agora, mastigando, tem nem dente. Ele já engoliu o peixe. A coisa está filmando aqui. Eu estou gravando aqui. É a Mãe Natureza. E essa outra ponte aí é a ponte só dos pedestres. Eu vou subir lá. Eu vou subir lá só para ver. Eu vou subir lá só para ver. Aí tem a moça ali que está fazendo uma filmagem ali, ó. Vixe, Maria. Parece uma sereia, olha ali. Bonito, viu? Está bonito, ó. Bonito aí, ó. Todo mundo filmando a moça ali. Agora ela riu. Ela sorriu agora. A ponte ali, o pessoal lá em cima. Hello. Aí o negócio está bonito aí. Aí essa ponte aí, gente. Essa ponte aqui, ó. É só para pedestre. Hello. Hello. Beautiful, beautiful. Beautiful. Smile, smile. Smile. Facebook Brasil atrapalhando. Facebook Brasil. Smile, smile. Annabelle. Annabelle. Smile. Brasil, Facebook. Annabelle. Beautiful, beautiful. Não se fala inglês. Não se fala inglês. Não se fala português. Português? Mas você é brasileiro, meu? Não, não. Não? Eu sou brasileiro de férias aqui. É sua filha? Linda. Puxou a mãe? Olha, já pensou se ele solta isso e corre atrás de mim? Ei, fala português. Legal. Americano? Não, não. Cubano. 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 Encontrei cubanos aqui. Tem muitos. Prazer. Tudo de bom. Felicidades. Tchau. Annabelle. Tchau, Annabelle. Tua Dona Bela tem um pai que é uma fera. Tua Dona Bela tem um pai que é uma fera. Linda, linda, linda. Ok? Obrigado. Ok. Obrigado. Thank you. Thank you. É, é. Tá aí, Annabelle. E olha os bichos ali querendo comer os pescadores. Conhece o Brasil? Ah, aprendeu aqui. Ok. Valeu. Valeu. Por favor. Por favor. É, é, Facebook, é, Youtube, vou botar no Youtube. É Luiz Antônio Lima, Luiz com Z, no Youtube. Luiz Antônio Lima, eu vou colocar no Youtube. Fala pra ela que eu vou colocar no Youtube. É Luiz com Z, Luiz Antônio Lima. Eu vou botar no Youtube, tá ao vivo, eu vou botar no Youtube. Luiz Antônio Lima. 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 É, não, com Z, Z de Zouro. Luiz com Z. Luiz com Z. Luiz com Z. Luiz com Z. É, isso. Ok. Ok. Ok, esse aqui. Esse aqui. Eu vou colocar, disse pra ela, eu vou colocar esse vídeo no Youtube. Ok? Thank you. Sucesso. Muito obrigado. Tudo de bom. Muita paz. Ok. É, Facebook também. Facebook, ok? Anabela. Tchau. Sucesso. Tchau. E o pessoal lá em cima assistindo, ó. Hello. Hello. Olha isso, André. Pessoal, aí. Eu vou subir. Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima. Eu não sei nem que horas eu vou chegar em casa. Eu só quero que guardem a minha janta. Eu só quero que guardem a minha janta. Rapaz, eu vou sentir uma saudade daqui tão grande. Olha a quantidade de gente que tem aí na frente, pessoal. Mas eu vou sentir uma saudade tão grande daqui. Olha aqui essas paredes aqui, ó. Se fosse ali num país que eu amo. Rapaz, o que tinha aqui de sujeira, de pichação. Daqueles garranchos criminosos que ninguém entende nada. Aí aqui, ó. Eu acho que aqui é o seguinte. Pegaram os pichadores aqui. Não sei nem se tem, né? Eu acho que os pichadores aqui devem estar tudo na cadeia. Porque está aqui, ó. Negócio desse aqui, meu amigo. Não tem polícia, não tem nada. Não aparece um vagabundo para pichar uma parede dessa aqui. Meu amigo, se fosse no Brasil, era tudo cheio de garros. Tudo sujo. Aqui é desse jeito. Já pensou? Por que será, hein? Que diabo é isso, hein? Por que será, hein? Se fosse no Brasil, até essas pedras aqui estavam pichadas. Impressionante. Aí a Sandra lá na frente, ó. Lá no carro, com o celular, com o iPhone. Não sei nem se ela está assistindo. Acho que ela nem me assiste. Eu passeando aqui. Eu passeando aqui. Tá aqui. Quantidade de gente aqui, ó. Quantidade de gente aqui, ó. Olha aí, gente. Olha aí, que legal. As lixeiras aí para o cachorro. Tudo lindo. A estrutura aqui, fantástica. E aqui é o seguinte. Aqui é a ponte. Crisinha, cadê a tradução? Já tem outro negócio aqui que eu ia pedir para traduzir, Crisinha. E o Twinão não traduziu nem o primeiro. Essa aqui, Crisinha. O que quer dizer? Essa aqui? Essa segunda aqui? Essa aqui é na passarela dos pedestres. Quem sabe traduzir? Traduz aí. A M9 Pink English. Aqui, gente. Aqui. Olha. Olha a turma ali. Olha a turma ali. Olha ali, gente. Olha ali. E o jet ski puxando ali. Puxando ali um cabra ali no negócio vermelho. Olha naquele colchão vermelho, ó. Aí essa ponte aqui. Essa ponte aqui é só para pedestres, né? Pedestres de ciclistas aqui. Coisa fantástica, pessoal. Coisa fantástica. Fora dessa aqui tem... Se eu disser que tem milhares de pessoas aqui nessa ponte, eu estou mentindo. Mas se eu disser que tem centenas de pessoas aqui, pode acreditar que tem. Pode acreditar que tem. Porque ela é extensa. É uma ponta extensa. Hello. Hello. Ok. Olha aqui o cara da bicicleta. O cara da bicicleta, ó. Spring em português? No. Hello. Se falasse português, eu ia conversar com ele. Então, olha aqui. Parece uma procissão, ó. Parece aquela ponte de aparecida. Caramba, minha vontade é de andar até o final e voltar. A Sandra está lá no carro. Eu não sei se ela nem está me assistindo. Ei, Crisinha. Cadê a tradução? Aí está a tradução. Nenhuma própria solução de traço do sol para violadores do nascer do sol por pedido de pé. Caramba. Negócio confuso, Crisinha. Valeu, Crisinha. Olha, até o cachorro vai de bicicleta aqui, ó. Hello. Hello. Até o cachorro vai de bicicleta. Cadê a Anabella? Eu vim pra cá. A turma de skate, ó. Crisinha, eu estou indo embora e não aprendi a andar de skate, ó. Cadê a Anabella? Perdei a Anabella, ó, Crisinha. A Anabella foi embora. Cadê a Anabella? Então, eu vou encerrar aqui esse vídeo. Essa coisa... Oh, my God. Skills me, sorry. Hello. A turma anda com cuidado. Eu vou encerrar aqui e fazer outra. Eu encerro ou não encerro? Pessoal, peça que eu não me baixo. Olha aqui, gente. Eu vou andar um pouquinho na pontinha. Vou andar um pouquinho. Vou andar um pouquinho. Crisinha, eu vou sentir saudade desse vídeo. Eu vou sentir saudade disso aqui, Crisinha. Eu vou até ali na frente. Eu vou até ali. Vou andar aqui, desquente, despeça. Crisinha. Esse meu saco vai cair tentáculo. Olha o pôr do sol. O sol nunca mais vai se pôr. Essa parte aqui. Agora eu estou aqui na ponte dos pedestres. Olha o esqui. Olha aí, gente. Olha aí. Gente, olha aí. Eita, se não tiver cuidado, meu servo vai cair aqui dentro. Olha aí, gente. Três, não é isso aqui. Três. A turma da pescaria. A pessoa não pesca nada. Eu não vejo um cara despegar nada. Eu vi foi um pelicano chegar ali agora e ganhar um peixe ali do tamanho do boi. E eu não vejo um caba despegar nada. Não. Bora ver. Aquele ali está puxando. Bora ver se ele traz alguma coisa. Eu acho que o anzol dele prendeu foi nas pedras ali. Rapaz, eu acho que eu pesco melhor do que esses caras aí. Eu pesco melhor do que esses caras aí. Olha aí, rapaz. Vou pegar essa vara dele aí. Não precisa. Pega um peixe. Olha aí, mano. Olha aí. O foguinho do, Crisinha. Olha aí, Crisinha. Olha aí. Será que ele pensa que eu estou com pão, hein? Rapaz, eu vou andar agora com pão para alimentar esses bichos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha a linha de bicicleta. Eu lembro da Isadora, né? Aí aumenta a saudade da Isadora. Bora. Bora caminhar. Bora caminhar. Olha o carro ali. Aqui é um monte. Que serra, não. Duas novas, hein? Please. Crisinha está falando em inglês. É, Crisinha. Tu vai me dar aula de inglês. Se não é chegar aí, viu? Você vai me dar aula de inglês. Diga aí quanto você cobra. Olha aí, ó. Como é bom andar de bicicleta aqui, Crisinha. Aí, Crisinha. Aí. Aí, Crisinha. Um barato, Crisinha. É legal demais. Bora subir. Bora subir, Crisinha. Bora subir. Bora caminhar. Bora caminhar. Deixa eu me mostrar aqui. De frente para o sol. De frente para o sol. Deixa eu me mostrar aqui. Vou proteger aqui o sol. Tô de óculos escuro. Olha, Crisinha. Gente, é bonito. É bonito. É bonito. Sou eu não. Eu sou é lindo. Eu sou é lindo. Não é bonito, não. Não sei andar de bicicleta. Não sabe andar de bicicleta. Eu conheço uns velhos que não sabem andar de bicicleta também. Pode ficar tranquilo. Eu conheço uns velhos que não sabem andar de bicicleta. Eu conheço uns velhos que não sabem nadar. Pode ficar tranquilo. Você ainda é jovem. Você ainda pode aprender. Eu lhe ensino andar de bicicleta. Em um dia, eu lhe ensino andar de bicicleta. Doutor Granja Nogueira. Grande advogado é você, rapaz. Você é que é o mestre. Você é que é o mestre dos mestres, rapaz. Doutor Granja Nogueira. Você é que é o mestre dos mestres, rapaz. Você disse que eu era grande advogado. Grande é você, amigo. Grande é você. Eu, na sua frente, sou uma gota d'água desse oceano aqui. Entrei a turma de patins, ó. Falei. E eu vou embora e não aprendi a andar de patins, ó. É porque eu morri de medo aqui de quebrar um braço. Porque aqui nos Estados Unidos, meu amigo, se o cara quebrar um braço. O cara quebra a conta bancária também, viu? O cara quebrando o braço aqui. O cara quebra a conta bancária também, viu? Ó o barquinho. É um mar de água. Mas aqui é uma Bahia. Ali está a tampa. E... Pro lado de cá, está... Cleoar. 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 Lá vem a tampa descendo. É patinete. É, gente. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Grisinha. O filho de uma água desse não cai. Para dar ibope aqui no meu canal. Eita. Rapaz, ele ia caindo agora, ó. Ele ia caindo agora, ó. Ele ia caindo agora, viu, Grisinha? Ele chega em casa na noite e não aguenta nem sentar. E ali a turma está fazendo uma corrida ali de jet ski. E já para cá. Olha o pessoal da bicicleta. E o sol está se pondo. O sol está se pondo. Então, aqui, pessoal, vocês já sacaram, né? Claro, né? A ponte aqui dos carros. Só carros e motos. E aqui são pedestres, ciclistas, cicatistas. E os cicatistas ali, que eu sou. Patinetistas. Olha, tem dois parques ali agora. Dois parques ali pegando, pegando um parede, ó. Bora subir, bora subir. Bora mostrar aí mais de trás. Mais de trás. Vamos lá, toma um espécie. Olha aí, tem dois parques ali. E aí, olha aí. E aí, olha aí. o o o o o o o Aí, de 100 pessoas, como você vê aqui, vão estar de massa, vão estar de massa. Esse aí deve ser doido, tem que usar uma massa em um lugar desse aqui, aqui, o único vírus que você pode contrair aqui é o vírus da felicidade, o vírus da felicidade, é o vírus da beleza, da natureza, eu até estou com medo aqui, eu estou com medo aqui desse negócio, acho que o nome que eu mais falei dessa viagem aqui foi Crisinha, será que é o meio ali? É a parte mais alta, eu vou até ali, é a parte mais alta. Uma corre mesmo, uma corre mesmo, é pega! É, então eu acho que essa ponte aqui, ela deve ter uns dois quilômetros, deve ser um quilômetro até lá, é, um quilômetro e meio, no máximo dois. E aí, Sandra, como é que está por aí? Pois é, já quebrei feio o joelho, passei três meses em cima da cama, sem pisar no chão, teve que fazer um enxergo no ovo com o joelho, oh my god! Olha o cachorro puxando a bicicleta, Crisinha! Hello! Hello! Eita, lá vem outro cachorro aqui, oh my god! Oh my god! Oh my god! Ok, 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 meu filho! Hello! Bye! O cachorro aqui, meu filho! O cachorro aqui, Crisinha! Lá vem, lá vem a menina ali, patinete, ó, que se caísse, Será que o filho não manda a desenhar isso pra ela, não, rapaz? 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros. É, é patinete, olha aí, vai freando, oh, eu não aprendi a fazer isso, 60 anos, a Sandra não tem coragem de comprar um patinete pra gente, ela até vindo se eu levava um patinete elétrico, e tem outro cachorrinho, oh! Aqui tem outro cachorrinho, aqui! Ah, é! Cachorrinho ali, tem um carrinho com o cachorrinho, Car, dog, car dog! Aí tem a bicicleta, tem a bicicleta, e o carrinho com o cachorro, oh! Bicicleta e o carrinho com o cachorro! É, é, é uma coisa linda, é uma coisa linda, é uma coisa... E aqui eu acho que... A moça tossiu, eu me tremi todinha, oh! Aí os caras de bicicleta aqui... Aê! 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 É, a turma de bicicleta, não é uma boa! Aí aqui... Acho que aqui a gente tá chegando a um ponto mais alto! Sandra, como é que tá a imagem aí, Sandra? Como é que tá chegando a imagem aí no teu celular? É, é, é... Aqui eu acho que é um ponto mais alto! É, aqui é um ponto mais alto! Até porque tem... Até porque tem umas escadas aqui... Tem uma parte aqui que é onde passam... Onde passam aqui as embarcações, né? Aqui é o ponto de passar um navio, um negócio assim... Passa entre essas colunas, oh! Um navio passa exatamente aqui, por quê? Aqui é a parte mais alta! Aqui é a parte mais alta! Então aqui, realmente, eu cheguei aqui a parte mais alta! Aqui é o meio da ponte! A ponte de Navarro... Como é o nome daquela ponte de Natal, Sandra? Navarro! Nós chegamos lá! É... É mais alta que a navio... É maior, viu? Muito maior do que essa! Muito maior! Para que é lindo! Está bem lindo, que lindo! Já é lindo também! Lá vem o barquinho, olha! Parece que você já imaginou quantos carros passam aí! Vai contando aí, Sandra! Quantos carros passam aí até eu chegar! Você imaginou quantos carros passam aí? Olha o barquinho, olha! É bom demais, né? Isso aqui é vida, pô! Isso aqui é vida! Lá vem outro ali, olha! Todo o tempo desse jeito! O pessoal não lembra nem o que é corona! Olha o carro com as bicicletas aí, olha! Você só vê em filme isso, né? Olha aí! Olha aí que é o cachorrinho! É o dog! Olha o cachorrinho! Olha o cachorrinho lá! Valendo! Cachorrinho! Tem de um barco grande para passar aqui agora não, Cachorrinho? Cachorrinho, aqui deve ter... Aqui coisa de 50 metros de altura, viu? 50 metros de altura! Aqui se o caba pular, ele bate na água como se estivesse batendo no concreto! Morre na hora! Aqui o caba não morre nem afogado não! O caba morre da queda! A água, nessa altura aqui, é muito difícil ele escapar! Se o caba pular de pé, ele quebra as pernas! E onde é que aquele pessoal está sentado aí, olha? Na varandinha que tem aqui na ponte, olha! Sandra, vem caminhando até aqui, Sandra! Te espera aqui! É bonito que só aqui vem! Pode deixar o carro aberto aí, no problem! Pode deixar o carro aberto e vem! Cidne Guerra, o Homem da Paz! Ofereça essa... Ofereça essa imagem para você! Grande professor Cidne Guerra, o Homem da Paz! É rápido, né, meu? Essa aí parece que é da polícia! Eu acho que é dos bombeiros! Que deve ser, né? Olha o que foi que ele fez com a água, olha! Caramba! Já fez? Agora eu já disquei! Não dá nem para eu ver do outro lado! Não dá mais! Olha aí! Sandra, eu quero que você venha para cá, Sandra! Moura! Venha caminhar aqui, vem! Está com pressa? Deixou o menino chorando em casa? A Crisinha está muito bem cuidada lá na casa dela! Lulinha do bem, meu querido amigo! Cidne Guerra, o Homem da Paz, meu mestre! Aí! Olha o carrão ali, ó! Aí! Caramba! Olha a bicha! Professor Cidne, ali é Tampa! Você já deve ter vindo aqui, né, professor? Deve conhecer os Estados Unidos com uma palma da sua mão, né? Ali é Tampa! E ali é Crior! 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 Tem que dobrar a língua! Crior! Crior! Ali é o pôr do sol nasceu! Estou ficando atuído! E aqui sou eu! Seu admirador! Meu mestre! Meu mestre! Professor Cidne Guerra! Meu mestre! Meu mestre! O Homem da Paz! Pois é! E aqui eu cheguei ao ponto mais alto aqui! Essa coisa linda! Coisa linda não sou eu, não! Coisa linda é esse pôr do sol aqui! Vou pegar o sol com a mão! Tem aquela música? Eu vou pegar o sol com a mão! Cadê? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Está aqui! Opa! Está aqui! Estou pegando o sol com a mão! Lindo abraço, professor! Abraço para quem passou por aqui! Um abraço carinhoso para quem passou por aqui! Aqui nesta ponte de hoje! Aqui a caminho! A caminho de Orlando! Vindo de... Fior! 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 Tampa! Chegando em Orlando à noite! E pedindo a Deus que guarde a minha janta! Eu só paro lá! Eu só paro lá! Eu só paro lá! Eu só paro lá! Olha aí! Olha aí! E ali vem um estranho jet-skis ali! A turma pega o jet-skis! E fica de um lado para o outro! De um lado para o outro! Rapaz, que coisa! E o sol indo embora! Mais um dia que a gente venceu o Corona! Mais um dia que o Corona não me matou! Ele vai me bater! E aqui é a parte mais alta da ponte! Cheguei aqui ao meio da ponte! Cheguei aqui ao meio! Cheguei aqui ao meio! Sol se põe! E vindo ali! Três embarcações! Eu acho que são jet-skis! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Bora ver! Esse bichinho já começa a vir! Olha a quantidade de carro que vem ali! Quer ver? A quantidade de carro que vem ali! Aqui é uma pequena embarcação! Rapaz, se esse nó vai cair esse aqui! Meu amigo! Meu amigo! Passou um... Vou empurrar esse iPhone aqui! Vou empurrar aqui para ficar bem fixo! E se esse bicho cair aqui! Meu Deus do céu! Oh my God! Oh my God! Passando aqui e achar bom! Isso meu iPhone caís aqui! Um abraço! Professor Sidney! Sidney Guerra! O Homem da Paz! Apareça sempre aqui nas nossas lives! Você só nos dá alegria! Você só nos dá alegria! Sidney Guerra! O Homem da Paz! O Homem da Paz! O Homem da Paz! Passando por aqui também! O Homem da Paz! E o Iurie Pinheiro! Passando por aqui também! André! E o Iurie Pinheiro! Oh, vida mais ou menos boa Oh, vida mais ou menos boa Bora ver aqui do outro lado Oh, vida mais ou menos boa Esse aí tá muito preocupado com a conta da Cajesta no final do mês Oh, vida mais ou menos boa O cara fez com água Eita, tem um cara com uma bicicleta ali, dando é show, ó Caramba, ó Oh, meu Deus Hello Cara, dando é show aí, menino, ó Caramba Crisinha, diz aí pra ela, se a Sandra vier aqui, eu dou mil dólares para ela Olha os motocicletos aqui, ó Os caras não usam nem capacete, meu amigo Aqui, ó Sem capacete, aqui é obrigatório só a proteção nos olhos Olha aí, Crisinha, o cara levando a tua lanchinha de volta pra casa, ó Crisinha, olha aí Olha os ciclistas Eu não sei se ela tá com tanta pressa, sinceramente, eu não sei Não sei É que ela tá com tanta pressa Mais um dia, mais um dia, graças a Deus, a gente venceu esse cap, esse corona Olha só aí, coisinha, coisa linda, ó Coisa linda, Crisinha Agora eu já tô descendo aqui, ó Agora eu já tô descendo Só tem aqui essa varanda Tem umas varandinhas aqui, ó Não tem nada no barco Eita, o barco, Crisinha Esse ia perder no barco aí Esse ia perder outro barco aqui, ó Oh, vida mais ou menos Oh, vida mais ou menos boa Vida desse povo É isso mesmo E o sol vai se pôr E o sol vai se pôr E assim de parte disso, sabe onde é que é isso? Aí aqui é uma varandinha Aqui é uma varandinha Pegar uma carona na bicicleta dessa aí Ali é a parte mais alta Tem umas escadas aqui E é isso aí, gente Nós vencemos mais um dia, graças a Deus Graças a Deus nós vencemos mais um dia Por isso que eu digo que nós vamos vencer esse vírus Nós estamos vencendo esse vírus Graças a Deus Graças a Deus Essa criancinha aí vai crescer Essa criancinha vai sobreviver Todos nós vamos sobreviver A galera de bicicleta aí Pessoal, passe em cumprimento Pessoal, passe em cumprimento Ai 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 Mil dólares Pode dizer pra ela, mil dólares Pessoal, passe em cumprimento a criancinha Ai Ai Fui pele e cama ali já pronto pra dormir E agora eu vou voltar O sol já se pôs Cadê? Cadê o sol? Fizeram um legalzinho Cadê o coraçãozinho? Cadê o sol? Ai Thank you É Olha o sol Pôr do sol ali O sol agora só vai nascer amanhã Vai arrodear o planeta Vai iluminar o dia lá no Japão E amanhã Opa Eita Eita Que vida difícil Meu amigo Oh my God Oh my God Oh vida difícil Garotão aí 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 E o sol vai se pôr E o sol vai se pôr Já se pôs Agora é noite Agora é noite Os pássaros se recolhendo Os pássaros se recolhendo A lua aqui Olha E a lua A lua aqui Só se pôs Só se pôs ali Só se pôs ali Acabou de se pôr O sol Em Clear 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 Caminho de tampa Clear Para ali De onde nós Onde nós Faltamos hoje E E ali Tampa Nós vamos agora Para a tampa Nós vamos naquela direção ali E depois vamos pegar O rumo para Orlando E aqui E aqui não tem negócio de quarentena mais não Viu vizinho Acabou Esse negócio de quarentena aí É só com Só esses governadores ditadores aí Do Brasil mesmo Aqui o povo quer Passear Passear Produzir Aproveitar As maravilhas Da vida Do mundo Mas esse negócio aqui De quarentena Quarentena é coisa de governador Ditador Vire 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Thank you É É I am brasileiro Nois Piquets Olá Olá Como você está? É É Espeito em português? Oh, não Eu vou espeito Meu nome é Luiz O que? Brasileiro Ok, Sarah, eu sei Eu sei o italiano Não, não Qual é o seu nome? Sarah Sarah, prazer Hello Tchau Bye Adeus Goodbye Adeus Como você diz isso em português? Adeus Brasileiro Brasil Brasil América do Sul É Adeus Adeus Tudo de bom Felicidades Congratulation Congratulate Ok Bye Uma moça aí muito gentil Uma moça muito gentil Uma moça muito gentil É É Snowbeu Meu inglês Eu não falava inglês Moça muito bonita Bye Linda a imagem dela Produção Hello E assim a vida Assim caminha a humanidade E aqui vamos nós Retornando pra casa Estamos indo De volta pra casa Indo de volta pra casa Crisinha aqui é o seguinte Se eu pudesse botar você aqui Bye Se eu pudesse botar você aqui nessa imagem eu me colocaria Crisinha Lindo, lindo, lindo Olha aqui a outra lancha aí Olha ele, Crisinha Olha ele Falou Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bom. Boa noite. 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 Explodida Good evening É, good evening Good evening é quando chega Uma hora dessa é good evening Você está chegando good night é quando você vai embora Você devia ensinar inglês Você é professora de inglês Vamos fazer o seguinte, eu ensino a andar de bicicleta E você me ensina inglês Ok, my friend Ok, my girl Você já imaginou quantos carros Passam dessa ponta aqui por dia Olha aqui o cara na moto ali Conversível, o camara amarelo ali Conversível, caramba Só porra que você vai vendo A situação que ficar no marido Obrigado ÉJ hacer ouro Vamos ver É isso 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 Vamos lá. Ainda tem um resíduo do sol por ali, você ainda vê o sol, onde o sol se pôs ali, aquela parte ali, você ainda vê o laranja lá, e dessa parte ele já foi embora, daqui ele já foi embora. Aí é elétrica, aí é bicicleta elétrica, por isso que eles vão subindo assim numa boa, viu? É bicicleta elétrica, aí é bom demais, aí é bom demais, até a vovó. E aí E aí Uma moto aí, olha a moto, olha a moto aí, sem capacete, só com uma touca, mas capacete é constrata, pessoal, continuou pescando ali, a hora dessa já diminuiu muito o número de pessoas aqui, impressionante. Já tá tarde também, né? O sol se pôs agora, já tá tarde Olha só aí, Grisinha Ó, tá aí, meu zinho Ó, tá aí, meu zinho, Grisinha Aí muita gente já foi pra casa, né? Aí Muita gente já foi pra casa, né? Aqui nessa parte aqui não tem iluminação Essa parte aqui dos pedestres não tem iluminação A iluminação é só na A parte dos carros E mais os faróis, né? Aqui nessa parte não tem iluminação Só a iluminação natural Mas os refletores aí da Da ponta dos carros Ilumina um pouco aqui Lógico que ilumina Doutor Mauro Saraiva, grande advogado O pessoal continua passando ali, ó Onde eu passei ali Embaixo ali, pessoal Aí a pescaria eles já encerraram Aqui desse lado aqui já encerraram Bora ver se tem gente pescando aqui Do outro lado aí Ainda tem uns tarados aqui pescando Ainda tem Ainda tem uns tarados aqui pescando Ainda tem uns tarados aqui pescando Até os carros ali já diminuíram Cadê o meu carro? Eu acho que levaram Ainda tem um pessoal fazendo graça aqui Batendo foto, brincando Aí as pessoas que estavam sentadas ali Mas ainda tem gente sentada ali Aperte de onde eu estacionei Ainda tem gente sentada Ainda tem gente que vai atravessar aqui Entrando com ele Deixa eu subir o cara aqui De bicicleta Ainda tem muita gente aqui Em cima da ponte Lá do local que eu estava pra cá Ainda tem muita gente Doutor Eduardo Monte Rapaz, você está botando as meninas Pra fazer hora comigo, né? Com o vovô Lulinha, né? É, meu amigo Respondi seu vídeo Foi da Marília ou da Milena? Barriguda é você, Dudu Barriguda é você, meu amigo Você está vendo que um Garoto desse aqui não tem barriga, rapaz Olha aqui, bosta aí pra Milena aí É Rapaz, eu passo o dia fazendo live Brincando aqui Porque é barato, viu, Dudu? É um barato isso aqui Pra você trazer suas filhas Pra passear num lugar desse aqui, meu amigo Onde você não tem perigo De um assalto, de nada aqui É só criança Senhora Rapaz, eu deixei a Sandra ali no carro Tá com uma hora que eu deixei a Sandra ali Carro aberto Ela com iPhone, com iPad Com tudo, tranquila lá Só enchendo o saco e ia embora A gente está a uma hora e meia de casa Vixi, Maranhão Onde a turma sentou aqui? Aí Deixei ela lá E ela já me chamando Está aqui anoitecendo já Pessoal Pessoal pescando ali Pessoal pescando ali Ainda Andando de lanja Esses dois sentados aqui numa coluna Radical Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Rapaz, o cara sempre Meu amigo Se ele cair aqui Rapaz, o cara cair em cima dessas pedras aqui Rapaz, não escapa nem a alma Aqui não tem hospital americano que dê jeito não Rapaz, os caras... Meu Deus do céu Rapaz... Rapaz, pelo amor de Deus Rapaz, você se joia aí Dudu Você não faz negócio desse Dudu Você não faz negócio desse Dudu Rapaz, os caras estavam aqui Os caras sentados aqui A altura é pouca Aqui tem uns... Tem só uns 4, 4, 5 metros O problema, meu amigo Que é se o cara cair aqui em cima dessas pedras aqui Ele se quebra todo Ele se quebra... Rapaz, eu acho que o cara pensou em pular Ele pensou em pular Ele pensou em pular Aí ele deve ter dito assim Não, eu não sou o Dudu Eu não vou pular não Não sou o Duduzinho Eu não vou pular Dudu, aqui é o seguinte Você chegou atrasado Aqui é a parte Uma ponte aqui que tem 2 km de extensão Aí essa parte aqui é só de pedestre De ciclista, de maratonista Que não é o seu caso Que você não anda Você só faz surfinho E essa parte aqui é dos carros Aqui essa live já tem 1 hora Tem não, Vânia Tem perigo não Vânia entrou igual com o Dudu Ela é in Então é um negócio fantástico Vou explicar só pra vocês dois, Vânia Vânia e Dudu O Dudu vai ficar Dizendo aí Que eu só tô explicando Porque é pra Vânia Tô explicando pros dois A gente tá vindo aqui Dessa praia ali A praia que tem lá do outro lado ali No Golfo do México Que é a parte do Golfo do México É o outro lado da Flórida Ontem nós estávamos na costa Na costa da praia de Smirna Smirna Eu acho que é costa oeste E hoje nós estamos aqui na costa leste Ou é o contrário Então a gente tá vindo daquela praia lá Onde o sol se pôs Que é Agora eu esqueci Águas Claras É Clear 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 Viu ela aí Aí nós estamos Aqui é o Golfo do México É o outro lado da Flórida Aí nós estamos indo agora pra casa Pra Orlando Que fica a uma hora e meia Só que pra Chegar a Orlando Nós vamos passar por Tampa Eu vou até filmando aqui Eu vou até fazendo uma live Porque a gente passa por cima De umas pontes lindas 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 E anoitecendo Os prédios Tampa é uma cidade portuária Cidade linda Viu Rapaz Dudu Você quer me fazer inveja Negócio aí Conectado aí De amizade Com a doutora Vânia Você quer me fazer inveja É isso mesmo Maltrata o coração Maltrata o coração Deixa que eu tô chegando Viu Dudu Acabar aí com a sua folga E acabar com a sua liberdade Viu Com a minha amiga Elayne E quando é que você vem aqui Vem comemorar a formatura aqui Aí olha aqui O pessoal de bicicleta As bicicletas iluminadas E aqui é só felicidade É só felicidade mesmo É só felicidade Pois é Laíne Eu sei que o Dudu não entendeu Ele ainda tá tentando raciocinar O que foi que eu quis dizer Eu quis dizer o seguinte Que aqui hoje eu estou na costa Eu estou aqui no Golfo do México Aqui na costa Na outra costa dos Estados Unidos Ontem eu estava em Esmirna Esmirna É na costa Agora eu tô perdido aqui Não sei se é costa leste Eu acho que é costa leste E hoje eu estou aqui Na costa oeste Ontem eu estava ligado Ao Oceano Atlântico E hoje aqui Eu estou ligado Eu estou mais próximo aqui Do Oceano Pacífico Mauro Aqui já tá se pondo o sol Até que fim O sol se pôs Mas deu trabalho Pra ele ir embora Viu Ainda está aí O claro dele Ainda está aí Aqui a luz não é natural Porque essa parte aqui Não tem luz As luzes da ponte Ainda não foram acesas E Mas ainda tem gente aqui Ó Tem uma moça aqui Correndo aqui Meu amigo Piscina americana Ela vai atravessar a ponte Quando ela chegar lá Do outro lado Aí já tem Já tá totalmente escuro É Mas é um negócio lindo Rapaz É um negócio fantástico E os pescadores Ainda estão aqui O pessoal da pescaria Ainda está aqui Mas já tá escuro É interessante Ó Essa imagem que eu tô aqui Colocando pra vocês É uma coisa interessante Aqui nós estamos Uma hora Atrás de vocês Que horas são aí Crisinha Ó Essa imagem que eu tô mostrando Aqui pra vocês A olho nu Tá tudo escuro Essa parte que tem Os meninos aqui Estão pescando Na lente da câmera É um negócio interessante Na lente da câmera Tá claro Tá dando pra ver O pessoal na ponte Pela câmera Pelo celular A olho nu Já tá tudo escuro É muito interessante Né A câmera aqui Ela me proporciona Claridade Interessantíssimo isso A olho nu A olho nu Tá escuro E na câmera Tá claro Que coisa interessante Viu Ó São 21 e 30 Aí no Brasil Né Então aqui Mauro Aqui são 8 e 30 8 e 30 Garotão aí Vai atravessar de skate Menina aqui de skate Também Pessoal aqui ainda Brincando aqui na ponte Hello Hi 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 Aprendendo Ok Tá aprendendo Tá aprendendo Speak português No Tá aprendendo Tá aprendendo Hello Ele tá aprendendo Vai Tá aprendendo O que eu gostaria de ter feito Olha aí o cara levando a lancha pra casa Ó Dudu Dudu Esse menino lá Tá muito preocupado com a conta da Coelso Da Cajés Da internet Olha aí a lanchinha dele Olha o tamanho da lanchinha Ó Dudu Brinque com a câmera do Lulinha Aí gente É isso aí Né Olha o cara com a família aí Ó O cara com a família aí Na beira da água Na beira da água É tranquilidade Aí a gente já começa a ver Né Aqui Ali é Ali é Tampa Que é uma cidade portuária E Naturalmente Que nós estamos indo aqui Por essa avenida E ali a gente vê Que tem outra opção Ali é outra ponte Ali é outra ponte Ó Que vai naturalmente Pra cidade onde a gente veio Então de outra vez Que eu vim É Eu vou até Pegar aquela outra opção Né Ver qual é aquela outra opção Aqui nós estamos o que Daqui pra lá Essa baía aqui Eu calculo Que nós tínhamos aqui Talvez uns Três Quilômetros Dali De distância É outra ponte Deve ser ponte Que aí do outro lado Aí deve ser mar Do outro lado deve ser mar Impressionante Essa assana inventa muita história Tá ali Eu já tô bem pertinho dela aqui Pessoal ali Ainda tá acampando ali Pessoal ali Não tem hora pra ir pra casa não Tá vendo ali Aquele clarinho ali É uma família que ali está Pessoal andando de patinete Pessoal de rede aqui Dá até vontade de perguntar Se é cearense Se é do Brasil Eu vou Menino aqui brincando de pipa Vou passar de lado ali E ver se eu escuto alguém falando português E a Sandra optou por ficar aqui Olha o trânsito aí Ela ficou aqui me assistindo Olha Crisinha Agora Sandra Quantos carros passaram aqui Depois que eu passei Faz o movimento aqui na avenida É um negócio impressionante É, eu tô vendo aqui que o pessoal fala espanhol Parece Engraçado é que as luzes da avenida não acenderam não Olha a bota Olha aí Dudu A paz aqui é todo desse jeito Bicicleta Aí aqui é um Aqui é um carro de trabalho Barco Todo o tempo passando barco Jet ski Dois Passou muito barco aqui Passa muito barco, né? Sim E por que tu não comprou? Abre o cinzeiro aí Abre o cinzeiro aí Bota a luz aí Ela tá dizendo que não comprou Agora por quê? Bota a luz aí no cinzeiro Bota a luz Bota a câmera do celular aí Bota a câmera do celular Bota a câmera do celular Mostra aí Ela disse que não comprou o picolé Bota aí a luz Não apareceu não Bota a câmera do celular Ela tá dizendo que o carro do picolé Passou E ela não comprou o picolé Olha aqui Olha aqui Rapaz, morre um e ela não acha essa lanterna Vira o celular pra lá Vira o celular pra lá Morre um e ela não acha essa lanterna Não, minha filha Vira o celular que clareia Mostra aí o que é que tem dentro do cinzeiro Mostra aí Tira aí Tá aí, ó Vinte dólares Cem reais Você não comprou o picolé porque eu não quis Gente, o negócio é impressionante Impressionante Eu curti meu dia Curti minha tarde Me diverti Fiz aqui As minhas filmagens aqui O meu hobby Chegou aqui nesse ponto Ela preferiu ficar dentro do carro Ela preferiu ficar aqui E eu mostrei de um lado Mostrei do outro E... Enfim E diverti bastante E... Agora eu vou encerrar aqui Eu vou encerrar aqui Mas eu vou fazer outra live ali Pra ir mostrando o percurso Pelo menos até eu chegar em tampa Porque é impressionante, viu? Então eu vou fazer uma live Eu vou filmar Porque é bonito, viu? É bonito A passagem por tampa ali Beijo no coração Beijo, Dudu Beijo, Vânia Beijo, todo mundo Beijo, todo mundo Beijo, tudo mundo Beijo, vânia Beijo, vânia Beijo, vânia Beijo, vânia